Salve, salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 Bom galera, no vídeo de hoje estou eu procurando leite pra comprar, é isso mesmo Estou aqui pra baixo e resolvi gravar pra vocês e se liga no... Velho, olha isso Tá muito movimentado aqui Meu Deus E eu tô gravando pra vocês Tô indo lá no mercadinho agora galera Tô indo lá no mercadinho agora pra ver se eu consigo achar um litro de leite E resolvi gravar um pouco pra vocês da minha rotina aqui né Indo lá no mercadinho Ver se tem leite, ok Bora lá então Se você já tá gostando do vídeo já vai deixando seu like aí Se inscrevendo no canal, ativando o sininho Pra não perder os próximos vídeos, ok Lembrando que eu tenho uma indicação muito maneira, muito legal aqui de dois canais feras Pra vocês estarem assistindo Link dos dois canais na descrição do vídeo O primeiro canal aqui é um canal de Daily Vlogs Se chama Mundo do Otávio Pensa num canal muito top Pra você estar se inscrevendo, assistindo e curtindo com a sua família Link na descrição do vídeo E também temos aqui o canal Marquinho Domador aqui Debori, um canal top pra quem gosta de cavalos, montarias e também Domas de Cavalo É o Marquinho Domador aqui Debori Gente, pensem em dois canais que valem muito a pena Você estar assistindo e se inscrevendo, ok Bom, vamos dando sequência aqui no dragão pra vocês Lembrando que link dos dois canais na descrição do vídeo Corre lá, dá uma passadinha lá e confere esses dois canais que são muito legais, ok Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estarem se inscrevendo nesses dois canais Fechou, molecada? Bora lá então Tendo sequência no vídeo com vocês Olha isso Salve E é isso aí galera, vamos lá então Vamos ver se dá pra passar agora Dá Vamos lá então gente Eu vou tentar aqui primeiro Vai que aqui tem Se aqui tiver eu já pego daqui mesmo Vamos ver ali galera Se aqui tiver eu já pego daqui mesmo e já vou embora Vamos lá Torço por mim aí galera, que dê certo Lembrando que eu tô aqui pra baixo galera Tô aqui pra baixo Porque O lugar é longe, o lugar onde eu tô indo Aqui é o lugar Chegando lá Vamos ver se vai ter né Tomara que tenha louco Temali Vamos ver a 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 beleza bom galera como vocês viram esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa muito like se inscreve no canal se ainda não for inscrito demorou ativa o sininho de notificação para não perder nem vídeo novo aqui no canal daniel 025 e também se você não me segue lá no instagram é daniel 025 oficial com 2 l's no final daniel 025 oficial com 2 l's no final daniel 025 oficial com 2 l's no final ok to indo nessa tamo junto valeu até o próximo vídeo e fui